Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Não importa do jeito que você chegou Jesus Cristo não foi Jesus Cristo Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Só glorifica crente doido Espírito de enfermidade Sai, receba a cura Quando Deus passa a revelação Vem, ele começa No princípio criou Deus Os céus e a terra e a terra Era sem forma e vazia E o Espírito Deixa eu te dizer Se você vem em busca da cura Deus vai lhe dar para que você possa Fazer aquilo que agrada a Deus Não haverá um canto desse ginásio Que não terá a glória de Deus Que não terá um chão do Espírito A Shekinah invadiu a casa Tem gente dizendo que Jesus não envergonha ninguém Tá de graça E se você morrer em seu pecado Sem Deus te envergonhar No juízo final ele vai pegar você E vai te envergonhar Ele vai expor você Tô sentindo Deus aqui nessa noite Não é qualquer vento que vai te parar Não é qualquer luta que vai te parar Você é homem de verdade Você é mulher de verdade Levanta a mão pra adorar Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Militantes, pastor Regis Silva chega aqui Ô glória a Jesus Daqui a pouquinho vamos ouvir Cantor Paulo André Pastor Alexandre Guilherme Glória a Deus Agora nós vamos ouvir Pastor Regis Silva Que vai estar nos trazendo Uma palavra forte, poderosa Eu quero que você Cadê o pastor Regis? Tá aqui do meu lado Quero que você receba o servo de Deus Oi, oi Aplaudindo bem forte Em nome do Senhor Jesus Cumprimento o povo de Deus Papai do Senhor Abra a sua Bíblia Evangelho de Lucas Capítulo 1 E o verso de número 37 Evangelho de Lucas Capítulo 1 E o versículo de número 37 Enquanto você procura Eu quero louvar a Deus Pela vida do reverendo Adão Santos Sua esposa, pastora Aguimara Deus abençoe A vida do Senhor mais e mais Pastor Tiago Campos Meu amigo Deus abençoe o Senhor Em nome de Jesus Cantor Miqueias Esteve conosco ali Em Santo Antônio do Salto da Onça No Rio Grande do Norte E quebrou tudo Amém? Graças a Deus Também quero louvar a Deus Pela vida da minha querida e lindíssima esposa Cantora Jaine Medeiros Que está intercedendo pela minha vida Seja Deus louvado pela vida dela Amém? E a todos os pregadores que estão aqui Cantores Deus abençoe Evangelho de Lucas Capítulo 1 Verso 37 Que diz assim a palavra de Deus Por que para Deus Por que para Deus Sente-se glorificando o nome do Senhor Queridos O texto que Ora acabamos de ler Um texto bastante conhecido Errado pelo evangelista Lucas O único evangelista gentil Lucas além de ser doutor na área da medicina Lucas ele vai se tornar um historiador Pois Lucas ele não foi uma testemunha ocular dos milagres de Jesus Lucas ele não evidenciou os milagres de Jesus Então Lucas ele vai buscar fatos, testemunhos Ele vai buscar registros verídicos Para comprovar tudo aquilo que ele está escrevendo Lucas se viu impactado por uma palavra Que foi ministrada pelo apóstolo Paulo E quando a palavra ela foi semeada no seu coração Lucas ele sente o desejo ardente De escrever a respeito de Cristo Durante o seu ministério Lucas ele vai escrever dois livros O primeiro livro que Lucas escreve é o livro Que intitula-se o seu nome O livro do evangelista Lucas O segundo livro que Lucas ele vai escrever É o livro de atos dos apóstolos Ou atos do Espírito Santo E Lucas ele vai descrever Uma história gloriosa Da parte de Deus A respeito da redenção Todos nós sabemos que o povo de Deus Viveu de declínio espiritual Passado-se por várias alianças Dispensações Aliança edêmica Aliança noética Aliança abrâmica Aliança mosaica Aliança davídica Passamos pelo período da primeira dispensação O período dos setenta anos A qual Deus ele vai colocar o seu povo debaixo de um jugo E vai levantar um rei tirano Por nome de Nabucodonosor Aonde as pessoas olhavam para ele E diziam que ele era o próprio diabo Porém Deus ele vai levantar o profeta Dizendo que ele não era o diabo Ele era servo de Deus A palavra Nabucodonosor Significa a espada da correção Deus está usando Nabucodonosor Para corrigir o seu povo Esse período vai passar setenta anos Do povo cativo Aonde o povo foi subjugado Após este tempo Entrou-se o período do reinado de Siridário Aonde o povo teve um alívio espiritual Após o reinado de Siridário Nós vamos passar pelo período da segunda dispensação Que durou-se quatrocentos anos Aonde Deus para de se manifestar para o seu povo Deus não se revelava nem por urim Nem por tumim Nem por boca de profeta Deus silencia durante um período de quatrocentos anos Nesses períodos durante quatrocentos anos O povo vão sofrer nas mãos dos algozes O povo vão sofrer nas mãos dos reis Os reis se levantaram Os reis dos tiranos Aonde eles agora pegavam As mulheres que davam luz aos seus filhos E eles pegavam aquelas crianças E jogavam ela contra a parede Aquelas crianças caíam mortas no chão E eles olhavam para ela e diziam Canta-nos agora o hino O salmista vai dizer que nenhuma palavra Saia de suas bocas Porque elas já haviam pendurado as suas arpas Quatrocentos anos vai se passar E chegamos no capítulo de número primeiro Do evangelista Lucas Onde a Bíblia Sagrada diz Que um profeta por nome de Zacarias Que era casado com uma mulher por nome de Isabel Era de costume eles ir para o templo E lançarem sorte para ver quem ia Queimar incenso no altar dos incenso Naquele dia coube-lhe por sorte a Zacarias Queimar incenso no altar dos incenso Porém diz a Bíblia Sagrada Que quando ele adentra o templo Que ele começa a sacrificar ao Senhor A Bíblia diz que o anjo se revela para Zacarias Porém o que eu acho interessante É que Zacarias ele não acredita Na palavra que foi ministrada através do anjo E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento Zacarias ele vai ficar mudo Zacarias não vai expressar nenhuma palavra Porque desacreditou daquilo que o Senhor Havia enviado para ele Por intermédio do anjo Porém o texto sagrado diz que as pessoas permaneciam Do lado de fora As pessoas estavam apreensíveis As pessoas estavam ali ansiosos E eles olhavam um para o outro e diziam Mas faz tanto tempo que ele entrou Faz tanto tempo que ele está lá dentro Mas com certeza o anseio via no seu coração e dizia Com certeza ele vai nos trazer uma palavra da parte de Deus Quatrocentos anos nós estamos sofrendo Sem ouvir a palavra de Deus Sem ouvir uma mensagem da parte de Deus O Zacarias demorou-se lá dentro E a esperança vem no coração do povo Porém é chegado o momento de Zacarias sair para fora do tabernáculo E quando Zacarias ele sai para fora Zacarias não pronuncia nenhuma palavra Porque estava mudo Ele se expressa para o povo Unicamente por acermos o que é isso O que é que eu entendo aqui com esta mensagem É porque as pessoas estavam esperando uma palavra do homem de Deus Mas porque ele não acreditou na mensagem do anjo A palavra não sai de sua boca E as pessoas mais uma vez Têm que retornar para suas casas Sem nenhuma palavra da parte de Deus Porque aquele que era para trazer a mensagem de Deus Ele não foi capaz de trazer a mensagem de Deus E as pessoas voltam mais uma vez para suas casas vazias Sem esperança Porque é esperança uma palavra Mas vem unicamente a senos Sabe o que eu entendo com isto meu irmão? Porque o que nos traz alegria É a palavra O que nos levanta É a palavra O que nos edifica É a palavra O que nos transforma É a palavra O que nos molda É a palavra O que nos purifica É a palavra O que nos transforma É a palavra O que nos revigora É a palavra O que nos limpa É a palavra O que nos salva É a palavra O que nos abate é a palavra O que nos exalta é a palavra O que nos leva para o céu é a palavra Aristóteles, Platão, John Hughes, Martinho Lutero O William Tindale é lindo a mensagem Mas o primordial é a palavra É a palavra, é a palavra Se você quer esta palavra, levanta a tua mão lá no alto E já começa a liberar o teu melhor glória nesta noite O teu melhor glória nesta noite É a palavra, é a palavra, é a palavra Se você quer esta palavra, então adora aquele que tem Adora aquele que é, adora aquele que restaura Adora aquele que liberta, adora aquele que capacita Adora aquele que molda, adora aquele que transforma Adora aquele que levanta, adora aquele que humilha Adora aquele que abate, adora aquele que exalta Adora aquele que cura, adora aquele que salva adora aquele que leva para o céu, adora a respondecente estrela da manhã, o lírio entre os vales, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a rocha ferida e meribã, o ancião de dia, ele está no meio dos castiçais, ele é a porta aberta, mas também a porta fechada, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, é a rocha ferida e meribã, é a pedra de esquina, é a pedra angular, é o rochedo divinal, é a pedra de alicerce, foi a pedra rejeitada pelos homens, mas é base para a tua vida, ele é conselheiro, é o príncipe da paz, é o pai da eternidade, Deus forte, poderoso, majestoso, glorioso, redentor, edificador, restaurador, lapidador, João diz que os seus cabelos são brancos como alvo lã, os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca são uma espada de dois gumes, no seu peito tem um cinturão de ouro, os seus pés são reluzentes, como um latão polido que saiu da fornalha, mas a identidade dele está na sua coxa, rei dos reis e senhor dos senhores, rei dos reis e senhor dos senhores, quem pode adorar ele nesta noite, quem pode adorar, 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 adora o rei da glória, Adore, 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 adore Você tem liberdade de adorar a Ele nesta noite Você não está em outro lugar Você está na presença de Deus E na presença dEle Até a tristeza Ela salta de alegria Só quem está alegre, só quem está Só quem está, adore a Ele nesta noite Palavra 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 Não sai uma palavra de sua boca Retorna para as suas casas Assim como também Zacarias Ele retorna para a sua casa Passaram-se Algum tempo Seis meses A Bíblia Sagrada diz Que o mesmo anjo Vai se revelar para uma mulher Por nome de Maria Qual era o nome da mulher? Seis meses Ele vai se revelar para Maria Ele vai se revelar para a luz Ele será grande Ele irá libertar o povo E traz a revelação que a sua prima Isabel Também estava esperando uma criança Aquela que outrora era estéreo E aquela criança Faria o caminho Para a chegada do Messias No mesmo instante Maria Ela vai Dizer Senhor, mas como? Eu não conheço o homem Mas quem disse que ele precisa De homem para operar? Quem disse que ele precisa De profeta para operar? Quem disse que ele precisa De sacerdote para operar? Quando ele transmite a palavra para ela Ela aceita a palavra no seu coração E o interessante Meu querido, amado Pastor Tiago Campos Quando ela recebe a palavra Na mesma hora Olha o texto Ela sai E vai para a casa de Isabel Na mesma hora Ela recebe a palavra E já sai Grávida Como assim? Não entendi Ela recebe a palavra Aceita no seu coração E sai grávida Prova disso Que quando ela chega Na casa de Isabel Que ela diz Shalom Adonai Que ela pega na mão Uma da outra A Bíblia diz Que o ventre De Isabel Estremeceu E ela foi cheia Do Espírito Santo Por quê? Porque o que estava Dentro de Isabel Testificou Com o que estava Dentro de Maria O que era? O Espírito Santo De Deus Eu quero profetizar Para a sua vida Você vai sair Daqui hoje Grávida Mas eu sou homem Você vai sair Daqui grávida Hoje O anjo Trouxe a mensagem A Maria Maria recebe a palavra E sai grávida Grávida de quem? Grávida de um projeto Grávida de quem? Grávida de um sonho Eu profetizo em nome De Jesus Cristo De Nazaré Que todas as palavras Que os pastores Os pregadores Os levitas Eles expressaram Sobre a tua vida Hoje Ele saiu daqui Como uma palavra Profética Para a tua vida E aquele sonho Que estava morto Aquele projeto Que estava morto Ele voltou a gerar Ele voltou a brotar Você vai sair Você vai sair daqui Grávida Você vai sair daqui Grávida Você vai sair daqui Grávida Grávida de um avivamento Grávida daqui De um sonho Olha ali Olha ali Gerando Gerando Ali está gerando Gerando Gerou aqui Gerou aqui Gerou ali Será que gerou aqui? Será que gerou aqui? Está gerando Está gerando Está gerando Está gerando Está gerando Está gerando Receba 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 Perceba que quando Isabel Ela recebe a palavra A Bíblia Sagrada diz que a palavra Foi tão forte Que estremeceu E ela foi cheia do Espírito Santo E quem era Isabel? Mistério As suas gametas funcionais Ela não gerava Não dava vida O ventre era obscuro Mas agora está cheia do Espírito Porque aquilo que era trevas O Senhor fez respondecer a sua luz Ela recebe a palavra E sai Maria sai Grávida Trazendo Algo poderoso na sua vida Um dia A terra se ensobermeceu E a terra disse Eu crio E eu destruo Mas um dia veio o ferro E feriu a terra O ferro diz Poderoso sou eu Porque eu acabei de ferir a terra De repente veio o fogo E derreteu o ferro O fogo agora diz Poderoso sou eu Porque eu acabei de derreter o ferro E o ferro que feriu a terra De repente veio a água De repente veio a água A água apagou o fogo A água diz Poderoso sou eu Porque eu acabei de apagar o fogo O fogo que derreteu o ferro E o ferro que feriu a terra De repente veio o sol O sol veio e secou a água O sol diz Poderoso sou eu Porque eu acabei de secar a água A água que apagou o fogo O fogo que derreteu o ferro E o ferro que feriu a terra De repente veio as nuvens E cobriu o sol As nuvens agora diz Poderoso sou eu Porque eu acabei de cobrir o sol O sol que secou a água A água que apagou o fogo O fogo que derreteu o ferro E o ferro que feriu a terra De repente veio O vento soprou E o vento agora diz Poderoso sou eu Porque eu acabei de soprar as nuvens A nuvem que cobriu o sol O sol que secou a água A água que apagou o fogo o fogo que derreteu o ferro e o ferro que feriu a terra, de repente veio as montanhas e dividiu o vento, a montanha diz poderosa sou eu, porque eu acabei de dividir o vento, o vento que soprou as nuvens, a nuvem que cobriu o sol, o sol que secou a água, a água que apagou o fogo, o fogo que derreteu o ferro e o ferro que feriu a terra, de repente levanta-se o homem, o homem destrói a montanha e bate a mão no peito e diz agora poderoso sou eu, eu acabei de destruir a montanha, a montanha que dividiu os ventos, o vento que soprou as nuvens, a nuvem que cobriu o sol, o sol que secou a água, a água que apagou o fogo, o fogo que derreteu o ferro e o ferro que feriu a terra, a morte se levanta e aniquila o homem e de repente a morte começa a gritar, poderosa que sou eu, porque eu acabei de matar o homem, o homem que destruiu a montanha, a montanha que dividiu os ventos, o vento que cobriu, que soprou as nuvens, a nuvem que cobriu o sol, o sol que secou a água, a água que apagou o fogo, o fogo que derreteu o ferro e o ferro que feriu a terra, mas um belo dia, a bíblia sagrada diz, que na cidadezinha de Nazaré, nasce uma criança, a criança cresce, cumpre o seu propósito, a criança vai ao calvário, a criança morre e desce ao cativo, o cativeiro, chega diante da morte e diz morte, daqui a chave, porque a mim foi dado o poder no céu, e na terra, no céu e na terra, ele é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso, quem crê, quem crê, quem crê, levanta a tua mão e comece a adorar ele nesta noite, adore, 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 adore o rei do agulho, eu encerro aqui irmãos, eu encerro a minha participação aqui, receba essa palavra, o sacerdote não transmitiu a mensagem, Deus levantou uma mulher para transmitir a mensagem, eu sei que muitos religiosos, que assistiram essa ministração, vai bater em mim, depois disso, porque não conseguem crer que Deus usa uma mulher, mas se você olhar a primeira sagrada, Deus transmitiu a palavra para Zacarias, Zacarias não creu, ficou mudo, ele entregou a Maria, seis meses depois, mas a palavra teve que ser entregue ao povo, quer seja por homem, quer seja por mulher, quer seja criança, quer seja idoso, quer seja jovem, quer seja adolescente, porquê? Porque a palavra, o véu já se rasgou-se de alto a baixo, e o apóstolo Pedro, ele disse, vós sois a geração eleita, e o sacerdote o rei!